E aí galera, antes de começar o vídeo eu quero dar uma dica aqui para vocês. Você que quer comprar sua peça do som automotivo, vou dizer a melhor loja que você deve comprar. É a distribuidora Maracasco, uma das melhores distribuidoras do Brasil. Preço baixo, atendimento top, você não vai se arrepender. Se você quer comprar as peças do seu paredão, porta-mala, paredinha, caixa bob, caixa trio, quadril, no Maracasco você vai encontrar o melhor preço do Brasil. Vou deixar no link da descrição o WhatsApp para você falar com ele, para comprar sua peça individual ou várias peças, você comprar com muita rapidez. Você só calcule o frete aí, porque o frete nesse ano está meio complicado, mas é uma das melhores distribuidoras do Brasil. E se você falar que viu no canal do Raylan Batera, você vai ter um desconto, é isso mesmo. Quando você for falar com ele aí, fala que é o Raylan Batera, que ele vai ter um desconto top para você, viu gente. Distribuidora Maracasco, uma das melhores do Brasil, do som automotivo. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui num cenário diferente, hoje estamos viajando aqui, estou na cidade de novo, no canto do Buriti. Mas não podemos deixar de trazer conteúdo, né. Hoje eu comprei esse controle longa distância. Será que ainda compensa, né, você comprar algum controle de longa distância, né. Porque muita gente está usando aí agora, é mesa de som, né. Que é outro nível, você vai ali no Play, fica procurando aqui. A grande desvantagem de ter o controle de longa distância, é que você fica passando de pasta em pasta. Isso é chato demais, até eu já falei aqui no canal que é horrível você fazer isso. E também com o controle de longa distância, tem a questão dos cabos, né. Você passar algum cabo ali, claro. Se você for usar um rack sem fio, é outra coisa, né. Mas, você não tem no rack sem fio, aí meu amigo, é complicado, né. E dizem que até o rack sem fio também, né, tem uma distância certa ali de você usar e perde rendimento. Algumas pessoas relatam que não pode ficar gente ali arrudeado a mesa que, às vezes, corta o sinal, né. Tem essa parte aí. Mas, comprei esse controle aí. Eu que uso uma mesa X-Past, né, com Bluetooth. Mas eu gosto de botar o controle de longa distância também. Por causa, às vezes, eu estou longe da mesa, né, que eu já usei ela, né. Eu usei esse controle aqui na mesa X-Past. Aí, meu amigo Nanã estava precisando do controle, aí eu doei a ele, né. Um controle. Aí, eu senti falta do controle para usar na mesa, né. Tem vezes que a gente não quer pegar um exemplo, nem isso que eu estou na sala. Ou em qualquer lugar aí que eu saia. E o controle logo a distância, já fica essa duas coisas que fica legal, né. Você ter a mesa de sua ali e se você for para o banheiro, alguma coisa acontecer, você está ali com o controle, né. Eu gosto de botar o controle também na mesa. Muita gente pode dizer que eu sou doido, mas eu achei melhor, né. E senti falta, às vezes, de usar o controle de longa distância, né. Vai que você for no banheiro, alguém for mexer ali na mesa de som, aumentar o volume, você vai lá e tampar a mosca ou faz alguma coisa, certo. A mesa X-Past, gente, eu vou dar uma dica aqui para vocês, vocês que usam a mesa X-Past. Se vocês quiserem usar controle, eu usava um controle Stetson, né. Fui botar um controle aí que eu tinha em casa guardado aí. Não deu certo, viu, gente. Não deu certo mesmo. Só pegou esse aqui. Eu acho que pode pegar da X-Past também. Ou outro tipo de controle. Mas da Positron não deu certo na mesa X-Past, viu. Deixar bem claro para você. Se você quiser usar o seu aí na mesa X-Past, não dá certo. Só deu certo. Esse aqui está o perfeito ainda. Não fica tão perfeito, né. Tem vezes que você vai passar uma música, passa demais. Você vai baixar o volume, às vezes, baixa até demais com o controle, viu. Eu vou dizer que não é tão perfeito você usar na mesa X-Past. Não fica lá essas coisas não, viu. Mas eu senti necessidade de usar o controle, certo. Vou abrir ele aqui para vocês. Muita gente não sai do controle remoto, né. Muita gente aí que usa, geralmente eu falo de mesas de som aí. Muita gente diz que não deixa de usar o controle, né. Essa aqui vem com a central, né. Apaguei 120 dessa aqui. A X-Past vem com a central aqui, lindo, lindo. Um fio aqui, um fio aqui com coisa para você botar. Se você quiser usar o toque CD, você tem que botar aqui na frente do toque CD. E na mesa X-Past você tem que botar atrás da mesa. O controle é muito bom. Porque a central é bem fácil de ligar. Você bota positivo e negativo ali. Desliga o som quando você liga de novo. Já está funcionando. É top demais. Aqui vem com o cordão, né. Para você botar no pescoço. Ficar feito de jumento. E aqui é o controle da X-Past. Lindo esse controle, né. Vem com uma borracha aqui. Você aperta aqui. Top demais isso aqui. Lindo demais o controle. Bem facinho de usar. Não tem segredo nenhum para você usar. Já vem com a bateria também. Um dos melhores controles. Esse aqui é mais difícil de queimar que os outros, né. Eu já peguei de outras marcas aí. Queima demais, cara. Esse aqui é um dos melhores controles de marcas. Se você quiser comprar. Não é feito propaganda não. Porque eu não estou ganhando nada. Mas é só falando para vocês. Que esse aqui é um dos melhores controles, né. Duas coisas que eu acho bom da Stetson. É os processadores. Que para mim são os melhores. E os controles. É um dos melhores. Ele está vindo um pouco melhor dos novos. Esse aqui é um pouquinho antigo, né. Esse aqui é o controle. SX2, né. É um pouco mais antigo. Esse aqui é 500 metros. Eu gostei mais desse aqui do que os 200 metros. 200 metros eu achei mais limitado. Esse aqui é bem mais fácil de mexer. Até as funções dele são diferentes. Certo, gente. Fica a dica aí. Como o meu som é vermelho. Eu comprei esse aqui. Top demais, né. Comprei hoje aqui no canto do Buriti. Ele é... Vai ficar ao contrário aí. Mas ele é um dos... Dos tops. Ele é um dos tops aí, né. Para você que quer usar controle. Isso ainda compensa para você. Eu mesmo eu gosto mais da mesa, né. E como a mesa X-PES tem a função de você botar o controle. Eu acho o melhor controle, né. Usei... Usei algum tempo aí sem controle. E achei diferente demais, né. Por isso que eu comprei de novo. Como eu falei para vocês. Esse está 120. Tem uns 500, 150, 200 reais. Para matar logo. Um dos melhores. Se você tem a mesa X-PES aí. Que quer botar o controle. Compre o da Stetson. Que não tem problema nenhum. Cuidado com outros controles aí. Pode não funcionar. Ou da X-PES também. O controle da X-PES também é bom. E que eu já comprei também. E deu defeito. Devo dizer para vocês aqui. Comprei. É lindo demais. Mas deu defeito. Esse aqui. É o único que não deu defeito. Eu até doei. E senti falta desse controle aqui. Certo? Se você quiser comprar um controle aí. Usar controle do seu som. É ruim. É sem controle. Para você ficar indo para o carro ali. Mudar a música. Meu amigo. Não é vida não. É complicado demais. Você ficar mudando música ali. Eu digo para vocês. Não é preciso. Se você tiver uma mesa. Comprar um controle não. Eu achei melhor. Quanto mais funções para você usar. Mais mobilidade é melhor. Facilidade. Mas que eu gostei mais do controle. Fica essa dica aí. Se você quiser mais mobilidade para usar o som. Fica essa dica aí. Tudo de som eu vou destacar. Esse controle aqui. Eu paguei mais de R$120. Eu não vou nem falar o preço. Muita gente vai dizer que eu sou babaca. Mas. Fiz mais para ajudar o companheiro ali. Que sempre me ajudou. Ele que tem equipadora. Certo? Esse aqui é de 500 metros né. Claro que ele não é os 500 metros. É tudo mentira. Desculpe. Mas. Achei bom dele. Achei bom demais dele. Top demais. O dos antigos. Esses novos que lançaram aí agora. Ele é um pouco menor. Mas ele tem umas funções meio chatas ali. Não gostei. Esse aqui eu gostei mais. E por também um tanto de metros dele. Você que quer alguma dica aí. Pode comentar. Que eu sempre respondo os comentários. Obrigado as pessoas aí que estão seguindo o canal. Muitas mulheres estão seguindo o canal aí. Muitas mulheres aí apaixonadas por som. Não é só homem não. Eu vou deixar bem claro. Que não é só homem que é apaixonado por som. Muitas mulheres estão seguindo o canal aí. Eu agradeço a vocês demais. Muito obrigado. Muita gente comenta aí né. Pro canal da mulher também né. Muita gente aí que não tem canal. Não sabe fazer. Mas comenta pro canal aí. Muito obrigado. O importante é a participação de vocês. Que ajuda demais no canal. Só tenho a agradecer a vocês. E a Deus por tudo. Fiu gente. Muito obrigado aí. As mulheres que estão seguindo o canal aí. As crianças também. Que tem muito adolescente aí me seguindo. Crianças. Muito obrigado aí. Pessoas que estão apaixonadas por som né. Som não tem idade gente. Todo mundo curte som. É bom demais né. A gente é uma família muito grande. Que pena que o som é tratado como crime né. Principalmente nesse carnaval. Não vai ter carnaval. Que já estão fazendo todo o aparato. Para não ter nenhum som ligado né. Tem vários estados aí. Que estão com esse aparato aí. Cuidado quando você for ligar seu som gente. Muito cuidado. Ou você pode perder o seu som. Cuidado mesmo. Procure saber se pode ligar o som ou não. Na sua cidade né. Porque perder um som. Não é coisa fácil não. Cuidado aí. Já tem áudas rolando aí. Em vários estados aí. Que estão ficando só caladinhos. Mas na hora vão pegar seu som. Cuidado. Fica a dica aí gente. Muito obrigado você que viu o vídeo todo aí. Você que usa controle aí. Comenta aí. Se você quiser. Se você pensa em usar controle. Pode comentar aí. A gente gosta de ver os comentários de vocês né. Os comentários é que é massa demais. É. Realmente. Fiquem com Deus. E ótimo carnaval a todos. Um abraço a todos aí. Eita porra. Boa noite pra você. E até amanhã.